COMO Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel, a Leptecos assistiu Star Wars antecipadamente a convite da Disney, o Como Infinito sempre com parceria também com empresas de cinema, e agora a gente vai fazer essa análise aqui, essa crítica, sem spoiler, né Leptecos? Sem spoiler aqui a Lepipol, e Ariel, eu diria mais, ele não é só o último filme da trilogia, mas ele é o filme que fecha a saga Star Wars desde o primeiro filme lá de 1977. Ok, isso pra mim já foi um spoiler, já vou sair do vídeo neste momento, zoeira, eles falam isso antes, eles dizem que é pra justamente fechar algumas pontas soltas e tudo mais, é isso que a gente talvez veja nesse filme, novamente, eu não assisti, a Leptecos também vai tomar um cuidado justamente porque eu já estou comprando meus ingressos pra poder assistir amanhã, não vou hoje porque posso acabar dormindo, mas amanhã estarei lá no cinema pra assistir. Mas assim, embora The Rise of the Skywalker, não é como se lembrou em português? Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker, Skywalker seja o filme pra finalizar aí toda a história que a gente conhece de Star Wars, Star Wars tá mais vivo do que nunca galera, com o Mandalorian que tá na série, eles já disseram que vão continuar os filmes, mas que talvez eles não vão mais atrelar uma trilogia, então vamos imaginar que seja como foi o Rogue One, enfim. É impossível, é impossível eles não continuarem a franquia, não tem a menor possibilidade disso acontecer, porque, mano, o que traz, não só de qualidade e tudo mais, todo mundo gosta, ama os fãs e tudo mais, mas traz muito dinheiro, cara. A Disney não comprou a franquia inteira pra fazer três filmes só, né, mano? Esse cara não vai fazer isso. Mas vamos para este filme que a Leptecos, no momento, lá no Metacritic, ele tá com uma média de 53, que, eu sempre digo, média de filme é difícil ser alta, ainda mais filme que, ele não é um filme de Oscar, né, todo mundo sabe que filme de Oscar é um filme bem inteligente e tudo mais. Esse filme, como tantos outros, ele tem uma outra pegada, mas pra quem é nerdão e tal como nós, e ele tem uma média de 53, que é uma nota amarela, só que isso, novamente, não é algo tão ruim pra filmes. Vamos ver como é que é a concepção da Leptecos. Eu não gosto, primeiramente, eu já disse aqui várias vezes, né, eu não gosto muito de pegar médias de filmes, porque são muitas pessoas dando notas e muitas pessoas diferentes, pessoas que, às vezes, não têm muita intimidade com a franquia, não têm uma predisposição, já têm aquela predisposição a não curtir filmes do estilo, então eu não pego, não me prendo a esse tipo de média de filmes e tudo mais, de nota e tudo mais. Mas eu gosto de ver alguns sites e pessoas que eu confio, né, mais ou menos o que as pessoas sentem com a gente também. Mas, levando esse pensamento aí, eu já vou te fazer a primeira pergunta. O Star Wars 7, que foi o primeiro filme dessa nova trilogia, Despertar da Força, ele foi um filme que, na minha concepção, ele era um filme pra fã, óbvio, né, Star Wars, mas eu acho que o 8, ele foi muito mais um fanservice do que qualquer outra coisa, porque ele trouxe personagens mais antigos, como o próprio Luke, como a Leia e por aí vai. Graçado que você falou isso, que o Rian Johnson, o diretor do The Last Jedi, ele falou justamente o contrário, ele falou assim, cara, eu não quis fazer um fanservice porque isso podia atrapalhar meu trabalho e olha como você chegou nessa conclusão, né, uma coisa mais... Isso também eu acabei trazendo aqui pro vídeo porque eu li a matéria dele e falei, você não poderia citar mais errado. E é interessante porque o The Last Jedi, o 8, as pessoas, muitas pessoas não gostam e acham um filme sem qualidade. Eu gosto. Eu também gosto, eu gosto dos dois. Tem coisas muito interessantes, tem coisas muito boas, eu gostei de algumas resoluções e não gostei de outras, faz parte. Agora, o novo, eu acho que Ascensão e Skywalker, eu acho que ele tá num patamar acima dos dois primeiros. Ele seria o melhor da trilogia? Dessa trilogia, eu acredito que sim. Ele não é o melhor da franquia. Não, isso tá longe. Isso vai mexer com o saudosismo, com o nostal, nunca é bom. Mas até de narrativa mesmo, de apresentação, de ideia de roteiro e tudo mais, eu acho que esse aí não tá acima de vários outros. O Despertar da Força, eu gostei, mas tenho minhas ressalvas, a mesma coisa com o The Last Jedi. Esse é interessante porque ele vai por um caminho bem previsível e acontecem algumas coisas no meio que te surpreendem. Mas não é aquela surpresa que você fala, mas é legal, entendeu? E aí... Todo mundo via, então, o que poderia acontecer. É bem por aí, né? Até peço desculpa pra vocês, pessoal, porque minha garganta tá meio zoada, então eu vou engolir seco um arame farpado que tá aqui, mas eu vou falar um pouco mais baixo também, beleza? Mas, cara, no geral, o filme como roteiro, porque o roteiro pra mim é uma das coisas mais importantes em Star Wars, porque não adianta nada você querer colocar uma nova história, novos personagens, dar uma origem pra eles e essa origem não ser bacana. Nós temos o retorno de um personagem muito importante. Nunca foi tão importante isso que você acabou de falar, viu? Eu sei, eu sei. É uma das coisas que eu mais aguardo pra esse filme, inclusive. E a gente não somente tem aí como saber qual é que é da Rey, qual é que é do personagem do Adam Driver, que eu esqueci agora o nome dele. Kylo Ren. Do Kylo Ren. Também do retorno do Popatine, do Popatine. Tem tanta coisa, cara, que esse filme precisa responder que às vezes parece que tem pouco tempo. Isso é satisfatório? Muito. Assim, eu entendo e eu sei que vai acontecer. Não tem escapatória, mas muita gente vai torcer o nariz pra algumas resoluções. Isso é normal pra um final de história, cara. Um final de história nunca agrada. Super normal. Até acho que eles podiam ser mais corajosos, que eles podiam ser mais ousados, e aí ia ficar louco demais. Certo. Mas as resoluções, na minha visão, foram satisfatórias, foram boas e foram interessantes. A origem da Rey, que você tava falando, que era um mistério e tudo mais, foi uma coisa surpreendente. Eu gostei do que eles fizeram. O Kylo Ren, ele... Enfim, esse aí, desde o início, ele é uma incógnita, né? Eu tinha horas que eu falava, pô, esse cara é da hora, pô, esse cara é meio bosta, pô, esse cara é da hora. Então, fica num equilíbrio meio doido, assim. Acho que até vale uma vírgula aí. Hoje, o Kylo Ren, o ator Adam Driver, geralmente, quando você pega um filme de Star Wars, o cara, ele acaba sendo muito lembrado por causa dos filmes de Star Wars. E o Adam Driver, ele hoje ficou maior do que o Kylo Ren. Ele tá conseguindo fazer projetos fora, e ele tá se transformando em um ótimo ator, cara. Ele fez um filme com a Scarlett Johansson, agora na Netflix, que tá cotado ao Oscar, inclusive. Ele fez o Infiltrados na Clã, e o filme foi indicado ao Oscar. Enfim, ele tá conseguindo... Era pra ele conseguir engrenar a carreira dele com Star Wars, mas ele tá conseguindo através de coisas externas, porque o personagem dele no Star Wars, às vezes, ele parece bobo. É, e o que fizeram com o Ben, né, que é o Kylo Ren, eu achei que podia ser mais. Sim. Eu acho que podia ser mais desde o primeiro filme. Desde o primeiro... Eu acho ele um cara meio chorãozão e tal. Ele não tem a cara de um... Isso eu tô falando, galera, sem ter visto o último filme. Ele não tem a cara de um Jedi, e ele não tem a postura de um Sith, ele não é nada. É, mas, cara, isso é exatamente isso. Uma coisa que até eu tinha criticado no primeiro filme, ele veio explicar no terceiro, nesse agora, no Ascensão, que me deixou mais tranquilo. Ok. Porque é uma coisa que me incomodava muito no primeiro filme. Eu nem vou dizer o que que é, senão as pessoas podem fazer ali. É, e bem spoiler também. Mas ele... Não, não é bem spoiler, porque é do primeiro, né, do Despertar da Força. Sim. Mas aí ele explicou de um jeito que eu aceitei pra caramba, assim. Falei, porra, então quer dizer que é isso? Então eu fiquei pensando nos outros e aceitei muito mais aquilo que me incomodava. Ok. Bom, mas a gente pode... Em relação a Rey. Certo. Mas é bom, mas aí a gente... É difícil falar de Star Wars sem ter visto o filme, sem achar que tudo é spoiler. Mas esse filme, eu acho que ele vai dividir opiniões pra caramba, como toda essa trilogia aí. Com certeza disso. Tudo que você mexe, que é tão clássico e tão valioso pro mundo nerd, ele tem que ter um cuidado enorme. Eu gosto muito do trabalho do J.J. Abrams, por exemplo, e eu acho que tudo que ele fez foi bom. É difícil você conseguir trazer uma série dessa e ter relevância como ele conseguiu ter. Ainda acho que tem alguns personagens que são bem descartáveis. Bastante, na verdade. Eu acho que vão ter mais importância nesse. Mas uma personagem, a gente sabe que ela talvez nesse filme tenha um papel até por saudosismo e também por homenagem que a princesa Leia. A Carrie Fisher, ela faleceu e eles tinham uma grande quantidade de cenas dela gravadas. Isso parece que foi meio superficial, meio encaixado, ou tá legal? Ah, cara, eu acho assim, ó. Star Wars tem um problema muito grande que são... É um problema e uma vantagem que são os fãs. Quando você faz qualquer coisa de Star Wars, tá? Qualquer coisa, o cara que é muito fã, que gosta, que conhece a franquia, ele já tem na cabeça dele o que ele quer que aconteça. E quando não acontece... as expectativas caem, enfim... Ele acaba criticando por não ser do jeito que ele quer. Não é só com Star Wars. É com tudo. É com tudo. Mas eu sei que com Star Wars os fãs são bem mais chiítas, assim, são bem mais agarrados. E isso é o que fez a franquia ser grande, né? Ok. Então tem os lados bons, tem o lado bom e tem o lado ruim. O que acontece com a Leia, eu acho que as pessoas vão dar uma criticada, mas pra mim é super... É uma homenagem bacana na verdade a todos os personagens da trilogia clássica. Certo. Legal. Tem uma cena que mostra isso e que quem é fã e quem curtiu desde o primeiro até que dos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai... vai se emocionar. Legal. Justamente por isso, por essa homenagem. Legal. Esse filme é feito pra fã ou esse filme ele tá tentando levar Star Wars pra outro caminho? Não tá tentando levar Star Wars pra outro caminho. Ele tem um resgate muito forte do clássico em vários momentos. Não só em personagens, como em falas. Você percebe uma das falas icônicas demais do Star Wars... Acho que o... Eu acho que é do Império Contra-Ataca. Tipo, a puta, eu não vou lembrar. Não, você vai. Você vai porque é assim... você ouve... Você fala... Putz... Legal. E lugares também. A gente revisita uns lugares que a gente jamais pensou que fôssemos revisitar. Ok. Então, ele tem uma ligação muito forte com o original, até um pouco forçado de vez em quando. Isso que às vezes me incomoda. É, mas assim... Eu aceitei de boa. Eu aceitei de boa mesmo. Na minha visão... Mas eu tenho certeza que a galera vai chiar. Na minha visão, você tem... Você tem do filmes novos dentro de uma franquia, por exemplo, vou levar agora o Matrix que vai voltar pra você fazer a mesma coisa, é melhor não fazer. Na minha visão. Mas se eles conseguem levar isso como homenagem pra logo depois levar o filme pra algo novo, pra frente, com importância, aí eu aceito. Legal. É que assim, cara, é um fechamento, é o final da saga toda. Desde o primeiro, tudo que aconteceu no primeiro resultou nesse de agora. Mas Rey, Kylo Ren e todo o resto desse elenco, o Paul, eles são importantes pra fazer esse final? Muito. Por causa desse filme, né? Por causa desse filme e cara, quando você descobrir uma coisa, você vai falar assim, eita, pô... Foi por isso que essa trilogia foi feita. Exatamente. E aí você já consegue ligar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, você fala, porra, cara, tá aí uma coisa que eu não pensava? Certo. Porque assim, eu sou muito fã de Star Wars, apesar de ser um fã que chegou depois, eu assisti a trilogia clássica, sei lá, sete anos atrás, e depois eu já tinha assistido a trilogia mais recente que o George Lucas fez depois, e aí vi que ela tinha realmente muitos problemas. E essa trilogia nova, apesar de eu gostar muito, eu sempre achei ela um pouco filler, porque parecia que eles estavam forçando a importância daqueles personagens, eu olhava pro Paul, não é a mesma coisa, eu sempre esqueço o nome do personagem, o Flynn, o Badu, o nosso amigo Badu, ele escreveu um negócio, não sei se é da autoria dele, mas ele escreveu um negócio muito legal, tipo, a Rey não é o Luke, o Paul não é o Han Solo, e, enfim, mais um personagem lá, acho que o Finn não é o Chewbacca, é uma coisa assim, e eu achei muito interessante, porque liga com o que você falou, parece um pouco que é filler mesmo, mas, cara, além deles integrarem com os personagens clássicos, né, tipo, a Rey treina com o Luke, a Leia general geral, né, o Han Solo tá junto com os caras, né, então, assim, além disso, o que acontece, né, o motivo da existência desses três filmes, ele é, é a motivação more, é muito, eu curti pra caramba, existia uma teoria que eu tinha visto, que chegava próximo, mas, não é, não é exatamente isso, então, eu acho que vai dar uma surpreendida nos fãs sim, cara. É, também, outra coisa, vendo agora um trono aqui que surgiu, quando eles falaram que iam trazer o Palpatine de volta, falei, parece um anime que os caras tão trazendo, Orochimaru de volta, tá ligado, desenterrando. E eu vou te falar, cara, da hora, hein. Da hora? Beleza. Da hora. É só o que eu preciso saber. Da hora demais, eu achei poderoso, pra mim. Achei que você ia falar, fechou fofinho. Bom, acho que, é, uma análise de filme, ela é sempre mais complexa de se fazer em vídeo, sem spoiler, do que de um game, porque, a game a gente passa por questões técnicas, e tem relação ao gameplay, que, automaticamente, não trazem spoiler. Então, acho que a gente já tem, praticamente, tudo que a gente precisa, poder pro Tecos dar a nota dele, a não ser que ele queira adicionar mais alguma coisa, se não, qual é a nota de Star Wars, Ascensão Skywalker? O Star Wars, ele não é o filme perfeito, ele tá longe de ser um filme perfeito, mas, Mas nenhum da saga seja. Dessa nova saga, realmente não mesmo. É, e, assim, é muito difícil, né, você falar que algum filme, ou algum jogo, ou alguma série, alguma coisa é perfeita, mas, ele tem, ele pra mim, tem um valor inestimável, por várias cenas que aconteceram, me emocionei, durante o filme, é, umas, algumas vezes, não foi uma vez só, e, 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 e é muito representativo, ele é um fechamento digno, eu tenho certeza absoluta, que não será unanimidade, muita gente vai torcer o nariz, pra várias coisas, pra várias resoluções, e, principalmente, pra uma cena muito icônica, que eu esperava, que fosse mais corajosa, mas, eles, deram pra trás, e aí, é isso, que eu acho que vai, deixar a galera mais, é um anticlimax, é, um pouco, é um pouco sim, eu, tira um pouco da experiência, da imersão do filme, e, consequentemente, da nota, mas, mas, é, é Star Wars, eu acho que a gente, a gente às vezes espera, algo muito revolucionário, né, do filme, mas Star Wars, é, é um monte de clichê, muito bem executado, né, quando você vê aquilo acontecendo, os três amigos lá, o Finn, a Rey, e o Paul, é, a química deles, funciona, pra mim, desde o primeiro, eu também acho, mas esse, ela fica muito mais forte, e, e vários personagens, adicionaram personagens novos, alguns descartáveis, mas outros bons, né, e várias coisas legais, assim, que aconteceram durante o filme, Dominique e Mônaga, né, é, ele também, é claro que tem um papel, não é um papel grande, mas, mas eu achei legal de vê-lo lá, né, então, assim, pra quem não tá ligado, não lembra o Charlie do Lost, o Charlie do Lost, o Charlie do Lost, é, ixi, o Charlie do Lost, nossa, então, assim, Star Wars, pra mim, foi um ótimo filme, dos três, né, dessa trilogia, ele, se não foi o melhor, tá, tá junto com o primeiro, assim, de, de qualidade, e, pra mim, eu não poderia, eu queria muito ter dado 10, eu tenho certeza que, se tivesse acontecido duas coisas, eu teria dado 10, ok, mas, a nota final de Star Wars, a Ascensão de Skywalker, é 8,5, uma boa nota, Lepithecus é um tanto quanto crítico com o cinema, e essa nota me deixa bem tranquilo, pra ver o filme, eu acho que eu vou gostar, e vocês que estão no comentário? Sim, deixa aí o seu comentário, sempre na paz do nosso querido amigo, Fabrício Takashi Sakuma, amigo e apoiador, sim, claro, você já falou dele, mas a gente tem que mandar um abraço pro Badu também, que é um grande fã de Star Wars, Badu, grande fã de Star Wars, e o Betão, óbvio, o Betão não vai gostar do filme, o Betão, o Ball e o Gerson, é, esses aí vão reclamar pra caramba, quero ver aqui, aqui pra vocês, Farroupilha, não vamos falar nada disso, que a gente falou o nome deles no vídeo, vamos ver se eles assistem mesmo, um abraço, até o próximo vídeo do Confinido, valeu,